Que legal! Domingo não tem nada pra fazer. Vamos passar a tarde inteira assistindo filmes. Verdade, irmã. Nesse dia bonito. Uma linda gatinha passeando pela floresta. Mais só que... Ô, filhas. Oi, mãe. Será que vocês poderiam cuidar de Mia pra mim hoje? Sabe o que é, filhas? É que eu preciso ir no banco e eu sei que lá demora um pouco. Claro, mãe. Filhas, ela é muito boazinha. Vocês vão ver. Ela passa praticamente a tarde toda dormindo. Nem vai dar trabalho. Então tá bom, mãe. Então pera aí que eu vou buscar uma listinha, tá bom? Lá sim foi o nosso dia assistindo filme. Lá sim foi o nosso domingo. Meninas, meninas. Está aqui a listinha. Ah, mamãe. É só isso? Ah, então tá de boa, mamãe. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, filhas. Pera aí. Que dia é hoje mesmo? Hoje é domingo, mamãe. Então pera aí. Dá aqui essa listinha. Não é essa aqui não, filhas. É essa aqui, ó. O quê? Ai, filhas. Muito obrigada. Oi. Não, não. Ah, Bia tá aí dormindo. Ah, meninas. Tá bom, mamãe. Um, dar uma madeira. Dois, colocar pra rodar. Três, brincar. Quatro, tocar a falda. Cinco, seis, sete. Uma hora depois. A, cansei. E Li, acorda. Li, vamos lá ver se Mia tá gatinha. Vamos. Neném. Que bonitinha. Olha, Li, ela tá dormindo mesmo. Beijãozinha, você promete que não vai dar trabalho. Vai ser boazinha. E vai deixar a gente assistir nossos filmes. Não é que as duas vão cuidar de mim? Promete, neném Que você vai se comportar Ah, não Não acredito Ai, Li Essa bebezinha é muito fofinha Ai, que coisinha linda Ai, que nenêzinho fofinho Ai, que coisinha Coisa, coisa Coisa, coisa Por que todo mundo está falando comigo com essa coisinha? Nã, nã, nã Nã, 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 nã Fica aí, nenêzinha Que agora a gente vai assistir o nosso filme Vai ser rapidinho Vai durar só umas duas horinhas Né, Li Verdade Tchau, docequinha A gente volta Tchau, nenê Verdade Tchau Ai, até que enfim Vamos ver o nosso filme Verdade Não acredito Eu só vou Eu tirei essa chupeta E agora eu tô Grafa Hum É a pressa que eu vou ficar aqui sozinha Nina, nina, não Li Que choro é esse? Deve ser de Mia Ah, não Ah, não Bebezinha, não chore Bebezinha Não chore Não chore Bebezinha Não chore Não chore Bebezinha Que malé Caiu Mia Não se esquece do nosso combinado Verdade É a bebezinha mais linda Tchau, bebezinha Ah, poxa Ela não me entende Eu não gosto que fica falando com essa vozinha comigo Ai, finalmente vamos conseguir assistir o nosso filme em paz Ai, verdade, irmã Era só isso que eu queria do meu domingo Eu também, Li Ah, não De novo, não Ai, irmã Só põe a chupetinha E caiu de novo Toma, bebezinha, chupetinha Eu acho que essa bebezinha tá com fome Eu também acho Vem, bebezinha Vamos procurar alguma coisa pra você comer Vem Mia, fica aqui Que eu vou procurar uma coisa pra você comer Verdade Olha só Mamãe deixou a papinha de Mia Verdade Vamos lá, dá pra ela Vamos Olha, aviãozinho, neném Neném, abre a boquinha Abre a boquinha, neném Que delícia, neném Ih, olha que fofinho que ela aprendeu Um carro, neném Que fofinha Mas, neném, agora não é hora de brincar Você tem que comer tudinho Depois a gente brinca disso Olha o aviãozinho, neném Coisinha fofinha Ah, Mia, eu não acredito que você fez isso comigo Ai, molhou meu rosto Meu cabelo Gostoso 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 mesmo Vou lá me limpar Aham Bebez fofinha Ah, não acredito que Mia cuspiu tudo em mim Prontinho Prontinho Mia, agora eu vou te colocar no carro pra você arrotar Isso Nossa, bebê O que foi isso? Bebez, agora vamos brincar Olha, Mia, o chifarinho Olha aqui, esse brinquedo está tirando, olha Que legal Que legal Que legal, parabéns, Mia Cansei, hein Essa vida de cuidar de bebê Não é mole, não, mãe Não é, não Eu acho que a bebê está ficando com sono Eu também acho Oh, minha neném Que a cuca vai chegar Papai foi pra nós Se a mamãe Ah, não O que foi dessa vez? Ai, já sei Pode ser dorzinha na barriga Verdade, Li Vem cá, Mia Até que enfim descobriram que eu estava precisando Lançar fogo em 1, 2, 3 e... Que fedor Ela é pequenininha Mas o bum é poderoso, hein Ai, Li, até que enfim ela sossegou Ah, que lindas Aposto que dormiram a tarde inteira Não falei que ela é um amor Mamãe Filha, certeza de que a tarde de vocês foi incrível Foi incrível e inesquecível Que bom, filha Vou precisar de vocês amanhã de novo, tá? Não 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 É, aceitei O que tá acontecendo? Tá com fome, bebê? Só um minutinho que eu já volto Cadê você? Que barulho é esse? O que foi dessa vez, bebê? É o gargal Ok, espere aí que eu já volto Cadê você? Aqui! O que foi? É o pinquedo Que é o pinquedo Tá bom Ah não, de novo Cadê você, bebezinha? Um, dois, três, quatro, três, dois Um, dois, três, quatro, três O que aconteceu? A minha irmã sumiu Eu vou encontrar sua irmã Não se preocupe Venha comigo Primeiro, vamos ir a Lila imprimir algumas fotos Bom dia, por favor Eu preciso de dez cópias Perfeito Muito bonita sua irmã Agora vamos colar vários lugares Quem sabe alguém não viu sua irmã? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora vou usar o meu pinóculo pra chegar mais longe Agora vamos procurar pela casa Vamos Vamos Ei, a sua irmã é essa daqui? Não Ei, vocês viram esse bebê? Você viu? Não E você? Não, 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 não E você? Não E vocês aí? Viram? Minha irmã Sua irmã não está aqui Minha irmã Acabou Mas eu até toco fome Ah, era só televisão Já sei Do que sua irmã gosta Já sei Ela gosta de brincar com bloquinhos coloridos Vamos Ah, ela também não está aqui Ah, ela também não está aqui Aham Aham Marina, Marina Eu preciso que você tome conta da minha filhinha Que fofinha Vem comigo Marina Preciso que cuide de Elisa pra mim Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Bebezinha bonitinha Bebezinha bonitinha Bebezinha bonitinha Aham Marina Você pode cuidar de minha netinha, por favor? Tudo bem Mas que bebezinha bonitinha Mas que bebezinha fofinha Dois 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 Três Quatro Cinco Um Quatro Aham Não chore, bebezinha Tome aqui esse lindo balão Vemba Vemba Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha O que é isso? Suquatch Nhamnhamnhamnham Tchim 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 Elisa Vamos, livro Os bebês sumiram Então a bebezinha é essa mola pra você Li, não pode mexer no computador Ele é meu Elisa, Elisa, cadê você? Elisa, Elisa Aham, te peguei Li, não pode ficar comendo doce Vem aqui que eu vou te dar uma fruta Aquele, uma maçã bem mais saudável Hum, miami Aham Aham, te peguei Aham Oh não Li, não pode pintar a parede Use esses desenhos para colorir Ok Ah não, de novo não Foi Oi irmã Oi Li O que você está fazendo? Eu estou fazendo um pãozinho com a minha Cookies Makery Que legal irmã Eu também quero Já vou lá pegar o meu Li O meu pãozinho ficou pronto Que legal irmã Uau Cheiroso E quentinho Que lindo Li O seu também ficou pronto Que fofo Irmã Que barulho é esse? Não sei irmã Vamos lá ver? Vamos Olha ali Uma bebezinha Que fofinha Verdade Ai Li Ela não para de chorar Vem lá no topo irmã Li Não adiantou A nenenzinha Não para de chorar Já sei irmã Vamos cantar Uma música Para ela Brilha Brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Tervezinha Por que você não para de chorar? Irmã Será que ela está com calor? Vamos tirar a manta dela? É verdade Li Ela está muito embrulhadinha Vamos tirar esse paninho Vamos E aí bebezinha? Xiii Pelo visto irmã Não era calor A bebezinha Continua chorando Verdade Li Ai Li O que será que faz os bebês Pararem de chorar? Não sei irmã Tive uma ideia Vem comigo irmã E aí Li Qual foi sua ideia? Eu não aguento mais Esse bebezinho chorando Irmã Minha ideia foi Bubu Os bebês adoram Verdade Li Vamos lá Olha bebezinho Que eu trouxe pra você Hã? Olha o Bubuzinho E agora irmã O que a gente faz? Hã? 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 Aham Bebezinha Chegou a hora da mamadeira Uau Lili A bebê estava com fome mesmo Ela tomou tudinho Ah não irmã De novo não Li Não funcionou Isso sempre funciona Com os bebês Já sei Tive uma ideia Tive 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 tique tive 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 Não deu certo Já sei Cadê o neném? Achou Cadê o neném? Achou Cadê o neném? Hã? Oh, não! Já sei! Li, tive uma ideia O bebê pode estar com sono Então, vamos dar uma historinha pra ele lá fora Enquanto ele toma um ar fresco Que boa ideia, irmã! Vamos! Vamos, bebê! Bebezinha, aqui fora está bem melhor Bem mais fresquinho Verdade! Agora vamos ler um livro Era uma vez uma linda princesa Chamada Branca de Neve Que vivia em um belo castelo Em um reino bem distante Sua madrasta, a rainha Tinha inveja de sua beleza Todos os dias A rainha perguntava ao espelho mágico Espelho, espelho meu Há no reino alguém mais bela do que eu? Tu és mais bela Respondia sempre o espelho Bebezinha, você está com sono? Eu também Acho que eu vou dar um cochilo Cadê a bebê? Lili, Lili Onde está a bebê? Não sei, irmã Ela estava bem aqui agora Será que foi um sonho? Resolv Foda food Foda or continent Foda A Bolsa Trabalhe Foda SOR